Eu não condeno a ninguém por ter ciúmes Quem tem ciúmes com certeza é porque sabe amar Eu também tenho meu ciúme, não permito E por despeito vem alguém me censurar Tenho ciúmes da mulher que me pertence Sigo seus passos todo dia e toda hora Quando ela chora me deixa contrariado Muito imitado, enciumado O meu desejo é viver juntinho a ela Eu não permito que outro homem colhe pra ela Quando ela põe seu lindo rosto na janela Tenho ciúmes, brigo com ela Eu não condeno a ninguém por ter ciúmes Quem tem ciúmes com certeza é porque sabe amar Eu também tenho meu ciúme, não permito E por despeito vem alguém me censurar Tenho ciúmes da mulher que me pertence Sigo seus passos todo dia e toda hora Quando ela chora me deixa contrariado Muito imitado, muito imitado O meu desejo é viver juntinho a ela Eu não permito que outro homem colhe pra ela Quando ela põe seu lindo rosto na janela Tenho ciúmes, brigo com ela Tenho ciúmes da mulher que me pertence Sigo seus passos todo dia e toda hora Quando ela chora me deixa contrariado Você é bonita, parece uma santa Daquelas que a gente se obriga a adorar E eu, pobrezinho, sou um pecador Vou morrendo de amor A seus pés me ajoelhar Pedir que não faça de mim um farrapo Um pobre coitado Pra ninguém perceber Que eu sou louco Sou um desgraçado Por ter-lhe amado Sem você saber Eu vivo com um cego Sem guia esmolando Seu amor Meditando, querendo você E você fingindo Que eu não existo Mas eu não desisto Insisto em querer Porque seu amor é doce Tem gosto de mel Muito embora você seja muito cruel Porque seu amor é doce Tem gosto de mel Muito embora você seja muito cruel Você é bonita Parece uma santa Daquelas que a gente se obriga a adorar E eu, pobrezinho, sou um pecador Vou morrendo de amor A seus pés me ajoelhar Pedir que não faça de mim um farrapo Um pobre coitado Pra ninguém perceber Que eu sou louco Sou um desgraçado Por ter-lhe amado Sem você saber Eu vivo com um cego Sem guia esmolando Seu amor Meditando, querendo você E você fingindo Que eu não existo Mas eu não desisto Insisto em querer Porque seu amor é doce Tem gosto de mel Muito embora você Seja muito cruel Porque seu amor é doce Tem gosto de mel Muito embora você Seja muito cruel Porque seu amor é doce Tem gosto de mel Muito embora você Seja muito cruel Porque seu amor é doce Ela me deixou e foi morar com o guarda Ela me deixou e foi morar com o guarda Tanto que eu gostava daquela malvada Ela me deixou e foi morar com o guarda Ela me deixou e foi morar com o guarda Ela me deixou e foi morar com o guarda Tanto que eu gostava daquela malvada Ela me deixou e foi morar com o guarda No dia que o guarda souber Que ela não sabe nem fazer café No dia que o guarda notar Que ela não serve nem pra ser mulher Ele vai mandá-la embora Ela vai querer voltar Pra deixar de ser malvada E eu mando ela voltar com o guarda Ela me deixou e foi morar com o guarda Ela me deixou e foi morar com o guarda Tanto que eu gostava daquela malvada Ela me deixou e foi morar com o guarda Ela me deixou e foi morar com o guarda Ela me deixou e foi morar com o guarda Tanto que eu gostava daquela malvada Ela me deixou e foi morar com o guarda No dia que o guarda souber, que ela não sabe nem fazer café No dia que o guarda anotar, que ela não serve nem pra ser mulher Ele vai mandá-la embora, ela vai querer voltar Pra deixar de ser malvada, eu mando ela voltar pro guarda Aí, hein, foi embora pro guarda Vai lá Você não tem força moral nem pra mulher Ela ama outro e você faz o que ela quer Isso é muito feio, para a classe masculina Você vive no aperreio, porque ela lhe domina Não fale dessa mulher perto de mim Você quer ver meu fim É assim que ele responde Me diga, se essa mulher me abandona Onde é que eu vou morar? Aonde? Você também não é legal Pensa que é Você não tem força moral nem pra mulher Você também não é legal Eu não aperreio Eu não aperreio, porque ela lhe domina Não fale dessa mulher perto de mim Você quer ver meu fim Você quer ver meu fim É assim que ele responde Eu não aperreio, porque ela lhe domina Me diga, se essa mulher me abandonar Nem força moral nem pra mulher Você quer ver meu fim Você quer ver meu fim Eu não aperreio, porque ela lhe domina Eu não aperreio, porque ela lhe domina Cartomante, por favor, bote as cartas na mesa, e comece a dizer bem. Se a quem estou abando agora, é mais uma para me fazer sofrer. Cartomante, eu já não posso acreditar mais no amor, até hoje só fui enganado, o meu coração é um sofredor. Eu estou apaixonado, cartomante, e desta vez é pra valer, nem que seja no peguiço, ela tem que me querer. Cartomante, me diga com toda sinceridade, Se ela me ama de verdade, diga-me agora também se ela não me quer. Só assim vou procurar um jeito, pra enfeitiçar o coração dessa mulher. Só assim vou procurar um jeito, pra enfeitiçar o coração dessa mulher. Eu estou apaixonado, cartomante, e desta vez é pra valer, nem que seja no peguiço, ela tem que me querer. Eu estou apaixonado, cartomante, e desta vez é pra valer, nem que seja no peguiço, ela tem que me querer. Meu bem, você não me entende, vê se compreende, o meu jeito de ser. Eu quero que fique sabendo, estou quase morrendo, de amor por você. Vê, vejo em seus olhos o céu azul, muitas estrelas a brilhar, vejo a lua beijar o sol, tantos peixinhos no mar. Meu bem, meu amor, vem nos meus braços sonhar, meu bem, por favor, vamos depressa a casa. Meu bem, você não me entende, vê se compreende, o meu jeito de ser. Eu quero que fique sabendo, estou quase morrendo, de amor por você. Vê, vejo em seus olhos o céu azul, muitas estrelas a brilhar, vejo a lua beijar o sol, tantos peixinhos no mar. Meu bem, meu bem, meu amor, vem nos meus braços sonhar. Meu bem, por favor, vamos depressa a casa. Meu bem, meu amor, minha vida, eu te amo. Meu bem, meu bem, meu amor, vem nos meus braços. No Vale dos Enxeridos No Vale dos Enxeridos a gente não fica só, o Vale dos Enxeridos é um convite ao xodó. O barulho da guitarra, ninguém pode resistir. Quando a gente se agarra, sente frio e quer dormir. Nesse vale tem pantinho, tem enredo, tem fuxico, quem quiser fale de mim, que eu não tenho medo nenhum tipo. Nesse vale tem pantinho, tem enredo, tem fuxico, quem quiser fale de mim, que eu não tenho medo nenhum tipo. Eu também tenho direito, hoje eu vou me divertir. Eu também tenho conceito, e se vale eu vou curtir. Todo mundo tá gostando, do Vale dos Enxeridos. Tem alguém se lamentando, se eu soubesse eu tinha ido. Enxerido! 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 Todo mundo curtindo! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Você é meu céu, é minha vida! Teu peso, minha medida, meu cofrinho de amor Enquanto eu estou me esperando Minha alma está queimando deste fogo abrazador Às vezes eu recordo com ciúme Seu rostinho, seu perfume, seu jeitinho de beijar Estou quase morrendo de vontade De abraçar o seu corpinho e matar minha saudade Volta meu bem, meu amor, minha vida, estou me esperando Volta depressa que o meu coração está quase parando Quero lhe dar muitos beijos, abraços, sentir o seu calor Quero lhe ver, lhe abraçar, lhe conter, morrendo de amor Você é meu céu, é minha vida Meu peso, minha medida Meu cofinho de amor Enquanto eu estou me esperando Minha alma está queimando Minha alma está queimando neste fogo abrazador Às vezes eu recordo com ciúme Seu rostinho, seu perfume, seu jeitinho de beijar Estou quase morrendo de vontade De abraçar o seu corpinho e matar minha saudade Volta meu bem, meu amor, minha vida, estou me esperando Volta depressa que o meu coração está quase parando Volta meu bem, meu amor, minha vida, estou me esperando Volta depressa que o meu coração está quase parando Volta meu bem, meu amor, minha vida, estou me esperando Por que você disse que vai me bater? Por que você disse que vai me bater? Eu duvido, você é muito atribuído Gosto imensamente de você, irmão Mas não pense nunca em me bater E pra seu governo quero lhe dizer Que eu sou campeão de Karatê De Karatê Que eu sou campeão de Karatê Por que você disse que vai me bater? Por que você disse que vai me bater? Ah, eu duvido, você é muito atribuído Valência não é documento, não, não Você vai ter muito que aprender Respeitar os outros, isso é muito bom Gostoso é você saber viver Vai me bater Gostoso é você saber viver Sou campeão de Karatê Bora Gostoso é você saber viver Agora eu vou te dar E aí E aí Você me deixou enfeitiçado Eu estou apaixonado Sem saber o que fazer Nosso amor é proibido Para mim é um perigo Muito mais é pra você Eu sei E vão saber depois O que será de nós dois Quando alguém desconfiar Não tem mais jeito Eu estou mesmo apaixonado por você Já não posso lhe perder Porque sei que vou penar Meu coração está louco Muito louco de amor Eu não estou brincando Estou mesmo lhe amando Não sei como começou Meu coração está louco Muito louco de amor Eu não estou brincando Estou mesmo lhe amando Não sei como começou Você me deixou enfeitiçado Eu estou apaixonado Sem saber o que fazer Nosso amor é proibido Para mim é um perigo Muito mais é pra você Eu sei Eu sei Que vão saber depois O que será de nós dois Quando alguém desconfiar Não tem mais jeito Eu estou mesmo apaixonado por você Já não posso lhe perder Porque sei que vou penar Meu coração está louco Muito louco de amor Eu não estou brincando Estou mesmo lhe amando As meninas da Utinga Churuminga Churuminga Amanhã tem um forró Eu vou dançar lá na Utinga Vou inchar uma pota Nesse forró lá da Utinga As meninas da Utinga Churuminga Churuminga As meninas da Utinga Churuminga Churuminga Amanhã tem um forró Eu vou dançar lá na Utinga Vou inchar uma pota Nesse forró lá da Utinga As meninas da Utinga Grudam mais do que pota Elas dançam com muita ginga No passo do carimbó Mexe, mexe, coladinho É o chameco da cozinha Eu sou a riadinho Pelas meninas da Utinga As meninas da Utinga Churuminga 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 As meninas da Utinga Churuminga 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 Amanhã tem um forró Eu vou dançar lá na Utinga Vou inchar uma pota Nesse forró lá da Utinga As meninas da Utinga Grudam mais do que pota Elas dançam com muita ginga No passo do carimbó Mexe, mexe, coladinho É o chameco da cozinha Eu sou a riadinho Pelas meninas da Utinga Música 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 Chuchu é barra limpa Chuchu é avançada Chuchu é barra limpa Só quer dançar colada Chuchu é barra limpa Chuchu é avançada Chuchu é barra limpa Só quer dançar colada Muito bem, Chuchu Essa garota é a maior Muito bem, Chuchu Bora lá no Marajó E Chuchu namora A turma é lá da bola É quebra-se e rebola Na dança do carimbó E Chuchu é barra limpa A turma é lá da bola É quebra-se e rebola Na dança do carimbó Rebola, Chuchu, rebola Rebola numa perna só Rebola, Chuchu, rebola Rebola numa perna só Seu corpo é bimola Na dança do carimbó Seu corpo é bimola Na dança do carimbó É bola, Chuchu Chuchu é barra limpa Chuchu é avançada Só quer dançar colada Muito bem, Chuchu Essa garota é a maior Muito bem, Chuchu Bora lá no Marajó E Chuchu namora A turma é lá da bola É quebra-se e rebola Na dança do carimbó E Chuchu namora A turma é lá da bola É quebra-se e rebola Na dança do carimbó Rebola, Chuchu, rebola Rebola numa perna só Rebola, Chuchu, rebola Rebola numa perna só Seu corpo é bimola Na dança do carimbó Seu corpo é bimola Na dança do carimbó Rebola srae Rebola srae X-bola srae É beta-se y A 3 Veja Can eu E patter Obrigado.